O que esperar de Resident Evil 9? O que você espera de Resident Evil 9? Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Database, eu sou a Monique Alves e hoje eu vou deixar vocês com uma parte do meu bate-papo com a Madonna Alice onde nós duas falamos um pouco do que a gente gostaria que acontecesse em Resident Evil 9 do que a gente gostaria que fosse abordado em Resident Evil 9 eu já falei bastante sobre isso aqui no canal, mas eu gostei bastante que a gente fez um debate uma espécie de debate mesmo com as nossas ideias a respeito de quem deveriam ser os protagonistas sobre a volta da Umbrella no Resident Evil 7 que não foi abordado no Village, por exemplo quem serão as pessoas por trás aí de todas as coisas que andam acontecendo em Resident Evil desde esse reboot que aconteceu na franquia com Resident Evil 7 e a gente também comentou um pouquinho a respeito do Chris qual deveria ser o destino, o desfecho de Chris Redfield na franquia Resident Evil é claro que a gente adora o Chris, mas é aquilo né será que um dia algum personagem grande da franquia vai ter um desfecho? ele vai acabar? Ele não vai mais aparecer? E como isso aconteceria? E é claro que a gente pensa no grande veterano que é o Chris né então a gente discutiu bastante a respeito do futuro dele e da curiosidade de que Chris quase morreu no Resident Evil 6, você sabia dessa? Pois é já deixa o seu like aqui, já se inscreve no canal se você não for um inscrito usa a ferramenta Hypar que é um super like e que só tem no celular então você arrasta ali a área de comentário pro lado que aí você vai ter a função Hypar no seu celular eu acho que não são todos os canais que tem tá? mas no nosso está tendo, então é como se fosse um apoio a mais que você dá e se você gosta do trabalho que eu faço aqui no Database e considere se tornar membro a partir de 2,99 por mês ou 9 centavos por dia você acredita? Pois é então um pouquinho pra ajudar a manter todo o nosso trabalho aqui não só no canal, mas também no nosso site que é o Resident Evil Database.com é isso, bora pro corte o que que tu espera do Resident Evil 9? amiga, eu vou ser muito sincera eu sabia da expressão dela depois, ó, o que que você espera do Resident Evil 7? tudo que eu esperava do 7 não aconteceu não, foi o Resident Evil 7 praticamente é o que que você espera do Village? tá vendo, aconteceu eu não sei o que esperar do 9 eu também não faço ideia eu não faço e tenho medo tenho ansiedade tenho vontade eu sempre tenho medo eu tô nesse lugar assim, sabe assim, tem o que que eu espero e o que que eu quero eu não espero nada porque eu sei que dificilmente vai ser o que eu espero o que eu quero, né o que eu espero o que tu quer? eu gostaria eu gostaria que a Jill voltasse também já que ela voltou na animação, né do Ilha da Morte eu queria muito que ela voltasse como protagonista do 9 sabe ela é minha personagem favorita então eu queria muito que ela voltasse na franquia num jogo mesmo, sabe não num filme eu queria ter mais espaço pra ela ali é ainda mais com o Ilha da Morte ele foi em 2015 a história dele se passa em 2015 é o filme mais recente esse que acaba juntou o Chris o Leon, a Jill o Rebeth eu vi recentemente é o é os Vingadores de Resident Evil isso é é bem fraquinho mas enfim é bom pra ver a Jill de novo, né sim então aquela história se passou em 2015 aí depois o Village foi em 2021 que também saiu no ano de 2021 então a gente tem meio que um padrão assim o 7 saiu em 2017 a história dele se passava em 2017 o Village saiu em 2021 e a história dele se passava em 2021 digamos que os jogos da série principal eles são um produto da sua época inclusive no ano deles é geralmente é um ano sabe a mais ali por exemplo Resident Evil 1 saiu em 96 e se passava em 98 era um futuro muito próximo sabe o Village quebrou isso um pouco na DLC com a Rose que jogou pra 16 anos depois pra mostrar ela jovem porque ela era um bebezinho mas eu acho que tipo eu espero que não seja com a Rose que eles mantenham essa por exemplo Resident Evil 9 vai sair em 2025 vamos supor a história seria no máximo até 2026 2027 e aí a gente teria uma Jill que já passou por todos os traumas superou todos os traumas isso aqui nela já tá mais maduro até porque muita coisa aconteceu depois disso a Umbrella voltou e tudo então eu gostaria muito de ver como ela iria lidar com tudo isso seria um grande baque emocional na minha opinião a Jill depois de tudo que ela enfrentou e superou voltar ao campo de batalha e se deparar com a triste notícia de que junto com ela a Umbrella também voltou a Umbrella que ela tanto se dedicou e se esforçou pra derrubar ah mas a Umbrella agora é boazinha nas entrelinhas né pra mídia social a Umbrella é do bem mas a gente sabe que não é né eu já diria aquele meme do TikTok e você acreditou né na verdade você acreditou ou não acreditou eu não acredito eu também não eu acho que é só uma fachada pode ser que na verdade ela seja boazinha e a gente tá aqui fazendo julgamento de valor ai tadinha não galera ela é tão boazinha ela é jovem é pobrezinha da Umbrella né é eu dito né a Pri Pri até falou a Umbrella é boazinha a BSE é malvedona é inverteu né a polarização completamente inverteu porque a BSE era a que defendia agora ela que tá com as armas biológicas né mas eu acho que a Umbrella que tá produzindo pra eles eu acho é às vezes a gente pode se enganar de que a BSE resolveu ser ser ruim sabe e a Umbrella realmente tá tipo não não realmente a gente tá a gente quer ajudar não é a gente dessa vez dessa vez não fui eu sabe dessa vez a culpa não é minha pode acontecer acho difícil mas pode acontecer pra mim a BSE ficou assim por causa das companhias sabe seu filho quando começa a andar com o Zé Droguinha as más influências aí ó é as más companhias os maus elementos aí sabe o que que eu gostaria agora eu vou entregar um roteiro maravilhoso e eu não vou nem não vou nem exigir direitos autorais se a Capcom ver isso aqui e copiar aliás até gostaria que eles fizessem isso de graça mesmo né vai de bom eu só quero que o jogo seja bom então pode roubar não tem problema eu quero lá vai eu quero que a conexão seja descoberta como uma empresa de fachada comandada pela Alex Wesker tá aquele Brandon Bailey eu quero que seja só um laranja porque ninguém se importa a gente se importa com quem foi desenvolvido ele não foi ela foi eu quero que seja ela quero que a dona Alex Wesker seja a nova vilã agora não só de um jogo dois eu quero a vilã por um bom tempo e adoraria que ela tivesse conflitos de personalidade porque por mais que o experimento dela foi bem sucedido não saiu como ela queria então eu acho que seria muito bom assim ter lapsos de uma Natália ali e aquele conflito interno uma hora Alex outra hora Natália outra hora são as duas sabe e gostaria que a gente tivesse uma dupla eu sinto falta é que eu comecei pelos revelations né Moni então eu sinto falta de jogar em dupla não jogar online ou com uma pessoa comigo mas ter um segundo personagem comigo na trajetória que nem tinha o Parker com a Jill por exemplo a Moira com a Claire eu já fico pensando Jill e Leon sabe eu acho que tem química até pelo filme e não é química assim de shipar casal eu acho que eles tem uma dinâmica boa sabe e aí investiga conexões a conexão é uma fachada pra Umbrella a Umbrella tá com a Alex Wesker que é que tem problemas de personalidade com a Natália e é o Leon e a Jill que tem que lidar com isso e ninguém morre no fim do jogo tá tipo ninguém não vem matar a Alex Wesker morre ali os NPC criarem só pra aquele jogo pode matar não tem problema mas os protagonistas não não aí agora eu vou largar uma bomba eu acho que já deu o tempo do Chris pode cantar pra subir também não mas assim ó se ele falecer um dia tem que tratar assim o acontecimento de visor de águas mas eu eu é que eu acho admirável quando uma obra chega e mata alguém sabe do jeito certo não como fizeram com o Oscar o Chris eu não sei se você sabe mas o Chris ele quase morreu no 6 eu joguei o 6 mas não consegui jogar todas as campanhas então eu não não lembro assim mas a Capcom não a Capcom queria matar o Chris no lugar do Pierce mas ela não teve coragem meu Deus o Pierce inclusive seria o substituto né porque ele foi bem desenvolvido naquele jogo mas foi ele que foi pra vala no fim das contas é e o 6 é engraçado que o 6 logo no no começo do marketing dele ele foi vendido como a Sherry que é a filha do William Birkin o Jake filho do Asker o Pierce como um novo Chris né que seria o substituto ali e ainda mais que os japoneses tem muito essa coisa do veterano e o novato o novato que vai superar seu mestre sabe sensei isso exato então eles foram vendidos na época como herdeiros da franquia faz muito sentido né olhando assim só que alguma coisa aconteceu e eles falaram não não vai o Pierce mesmo vamos manter o Chris eu acho legal gosto do fato do Chris estar vivo até hoje ainda mais que ele ele ia se aposentar no final do 6 ele não consegue lavar o osso ele falou terminando essa missão a gente tá indo daqui você assume essa pica não é mais minha essa pica agora é tua aspira não é mais minha não eu cansei eu quero férias eu quero que tu vai todo mundo pra puta que pariu todos esses personagens eu quero descansar no fim o Pierce morreu e ele não pôde deixar de continuar pela memória do Pierce que ia ser o substituto dele claro eu sou só uma fã uma entusiasta eu não sou uma roteirista mas pela construção do 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 Chris eu não vejo ele tendo um final como é que eu posso dizer bom não tô dizendo que ele vai ser um vilão como o Village tentou forçar nos trailers só nos trailers né não tô dizendo que ele se corromperia não é isso mas eu não vejo o Chris conseguindo se aposentar largar envelhecer e ter um final mais ou menos como o Barry passou a ter entende eu vejo o Chris morrendo em campo de batalha sabe o Chris eu acho que tem uma frase perfeita pra ele só mesmo morto eu descanso definiu o-chop o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto